E aí galera do YouTube, a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom galera, hoje a gente vai continuar aqui com o nosso segundo episódio de O Marketale. Bom, olha, eu tava dando uma olhada aqui como é que funcionou. Você se lembra ali da última vez que a gente pegou e teve a oportunidade de pegar e fazer o primeiro episódio. No primeiro episódio, pra quem não sabe ali, vai estar na descrição depois, a gente simplesmente começou bem. Então agora eu loguei aqui para continuar nossa série de marketing e olha o que eu percebi aqui. Vamos para algumas atualizações, né? Que nem, como vocês sabem, eu tinha deixado vendendo umas backpacks e também a gente tinha deixado vendendo, comprando alguns piece of swampling wood. Olha, resultado legal ó, vendemos todas as backpacks, porém não conseguimos comprar os swampling wood. Pode ser que não tenha valido muito a pena deixar do colocado, porém vamos deixar lá, vamos deixar aquele dinheiro investido. Com isso a gente já tem aqui ó, eu tava preparando 475 GPs. Então agora vamos fazer o seguinte, o que que eu aconselho a gente continuar? Vamos tentar procurar outras coisas do nicho, do mesmo negócio. Vamos ver aqui ó, deixa eu ver, vamos hoje tentar fazer mais marketing com backpacks e com a malunga. Vamos ver aqui ó, backpacks, vamos ver como é que funciona o backpack. Ó, backpack comum aqui, tem gente comprando por 38 GPs, isso pode ser muito valioso. Isso aqui pra quem não sabe, compra no NPC de tais, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui ó. Como sempre, eu acabei deixando se esquecer aberto aqui ó, vamos ver, www.cau, opa, populadora não, .tibiawiki, vamos deixar o site tibiawiki aberto. Deixa eu ver se tem algum outro, deixa eu ver, backpack, backpack normal ó. É comprado em, dá pra comprar em Alahar, dá pra comprar em Hocken, Liberty, Zord Surge, Venory no Hafsan, Adventurous Guild, Liddy, Farmar e Lugo. Onde é que tem que ser Lugo cara, acho que vai ser o mais perto. Comerciante de ferramentas, vamos ver aqui ó, se eu não me engano é aqui no... Pô louco cara, é lá longe. Perigoso, não vamos fazer isso, nada contra, mas o que que acontece? Eu infelizmente eu peguei e como você sabe eu tô sem set, então... Área free, hoje, nem pensar que é um dos outros. Vamos ver aqui ó, 28 ó, blue backpack, esse aqui se eu não me engano é vendido em Edron. Vamos dar uma conferida. Bom galera, eu tava pesquisando aqui ó, olha o que que eu percebia. A única backpack que tá valendo a pena no momento, no caso no momento hoje, seria a blue backpack ó. Vamos ver aqui ó, blue backpack, ela dá pra... o cara tá querendo comprar ao todo. 274 por 28 EPs, vamos ver se vale a pena ou não ó. Vamos ver então aqui ó, 274. Vezes, deixa eu ver, vai lucrar 8 por... Dá 2Ks, 192. Então é pra Edron que a gente vai. Bom, provavelmente a gente vai pegar e vai demorar um pouquinho, então... Pode ter certeza que o vídeo vai ser cortado, ou no caso, aligerado, vamos ver. Mas primeiro vamos fazer aquela coisa básica, que a gente pode fazer aqui ó. Que é pegar e... a gente pegar e vender essa... Brás... Essa Brás Armor aqui que eu acabei de catar no chão e mais esses VIAs. Bom galera, tu pode ver ali que eu cortei um pouco o vídeo porque a gente tava pegando e... Procurando VIAs, vendendo coisa, dei uns más kicks e mais um monte de coisa. Tudo junto pra ajudar a nós. Enfim ó. Com Brás Armor e mais as coisas ali. Eu obtive um lucro de 220 GPs. Isso aqui vai ser bacana. Por quê? Por causa do seguinte, deixa eu tentar explicar. Com esses 220 GPs eu posso utilizar pra comprar alguma coisa. Olha uma Chara cara, uma Charmer Chara. Olha que... Eu não sei quanto vale, mas deve valer bastante. Opa. Vamos ver, catar tudo isso. Isso aqui é muito importante, pode até parecer besteira. Mas a gente catando... Olha só, brand new, brand new cara. Brand new, caramba. Rico cara. Olha só cara. Nem sei quanto vale essa Cread Tree Amuleto. Aqui, vamos pesquisar. Opa, musiquinha. Cread... 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 Amuleto. Vamos ver. Olha, ele vale 3K no Rashid, ó. Olha que bacana, às vezes tu... Catar, ó. Nós temos coisas que valem 3K no Rashid. Eu não tenho Rashid. É interessante. Deixa eu ver, é Charmer Chara também. Isso que é o bom, ó. Vale não, 100 GPs no Brangos. Import Roupio. Isso aqui, então, a gente vai segurar. Vamos ver aqui como é que tá o Life Rhin. Tô querendo comprar por 700. Ah, vende agora. Então, isso aqui a gente vai pegar e vai aproveitar pra vender. Depois a gente vai para o Brangos. Deixa eu ver, ó. Life Rhin. Isso que é o bom. Apesar de ser uma minissérie de marketing. A gente conseguiu lucrar legal. Por sorte, bem, na verdade. Então, agora... A nossa próxima parada é... Ô, meu Deus do céu. É catar mais Lutz, brother. Catar mais Brut. Olha, temos uma. Ó, uma BP. Outra BP. Mais Vial. Olha que bacana. Eu nem sei se valia bastante aquelas coisas. Eu acabei jogando por causa das BP. Espero não me arrepender depois. Ó, agora temos umas BPs azuis. Bom, agora a nossa próxima parada é... Port Roupio. Ou... Catar Vial. Bom, galera. Estamos chegando aqui... Em Port Roupio. Por que motivo? Eu estava dizendo que nós ia para Edron. Que Edron tem muitos NPCs legais, ó. Tarantula. Ó, Tarantula Egg, cara. Bom, é o seguinte. Então, aqui a gente veio no NPC Brands, que é em cima do DP. Para a gente vender essas coisas que a gente catou aqui, ó. Olha que bacana, cara. 1.900, ó. Significa que são dois casos de dinheiro brincando. Que simplesmente ganhamos. Praticamente, dá para você dizer. Agora, outra coisa bacana também é o seguinte. Essas Tarantula Egg. Eu vi... Há dois dias atrás que eu deixei o Char ali. Ó, 3K200, né? Como 3K200? Poxa. Ah, eu vendi os Left Rings. Bom, então a gente viu aqui, ó. Tarantula Egg. Estavam querendo comprar por... 200GPs cada uma, ó. Então, a gente já sabe, né? Ó. São 6Ks. A gente conseguiu 6Ks ali. Praticamente, coisa chata. Até agora, coisa de marketing que é bom, nada, né? Mas, enfim. Vamos aproveitar aqui, ó. Para fazer o seguinte, ó. Primeiramente, a gente depositar esse dinheiro aqui. E retirar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Agora, a gente vai pegar e vai pesquisar. Se eu bem sei, aqui é vendida a camuflagem backpack. A camuflagem backpack, ela é... Vale... É cobrado por 20GPs. Então, a gente vai pegar e fazer isso. Ó. Camuflagem. Vamos pesquisar. Ó. 44, 29. Não vale a pena, cara. Vamos lá. Vamos pegar e agora vamos para Edron. Aqui, eu acho que não vai ter muito o que fazer no momento. Por causa do... Que eu estou com pouco dinheiro e estou sem equipe, cara. Então, vamos reto para Edron. Se encontra, vamos lá. Bom, galera. Chegamos aqui no DP. Como vocês todos sabem ali, eu reparei o seguinte. No meu... Bom, no caminho ali, a gente viu que eu catei bastante vial. E agora, a gente vai pesquisar alguma coisa para lucrar no marketing aqui de Edron. Primeiramente, acho que antes de tudo mesmo, eu vou pegar essas blue backpacks aqui. E eu vou comprar e vou revender aqui no marketing. No caso, ó. Backpacks. Deixa eu botar aqui, ó. Blue backpack. Como a gente já visto ali, vai dar algum lucro bacana. Então, eu vou comprar todas essas backpacks aqui. E vou revender ali se o offers. Como eu te disse, no começo, viais. Catar coisas no chão, essas coisas, pode dar bastante dinheiro. Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Bom, galera. É o seguinte. Depois de muito pegar e procurar aqui, ó. Vocês podem ver que eu peguei e fui fazer as compras ali, no caso, das backpacks. E foi o seguinte. Acho que foi umas 10 viagens. Não, nem 10 viagens. Como você pode ter visto ali no vídeo. Era na NPC Berenice. E ainda de quebra. Me sobrou 12. Que eu deixei vendendo por 92. O que vai... O que me deu um lucro bem, na verdade, olha. Eu tenho 1.000 aqui, ó. Eu devo estar perto dos... Perto não. Eu já devo ter chegado aos 11.000. Vamos dar uma olhada aqui. Vou depositar o dinheiro que sobrou. Eu devo ter chegado perto dos balanços dos 11k. Isso daí, ó. Hoje é o primeiro dia. Pode ver que a gente conseguiu alguns GPs, bem, na verdade. E agora a gente pegou e conseguiu bastante, ó. Graças àquela soja a gente conseguiu, ó. 11.113. Agora vem um novo passo da história. Aqui, ó. A gente vai pesquisar atraso de NPCs e de coisas que compram. Então, como sempre, eu vou acelerar o vídeo. Até pra vocês não verem a parte chata. E depois eu digo bem certinho o que eu consegui comprar pra nós ali. Pegar e conseguir algum dinheirinho extra. Beleza, então. Bora lá. Bom, galera. Terminamos aqui, ó. Tu pode ver. Eu fiz uma pequena... Como é que pode ser? Fiz uma pequena compra e coleta e tudo mais. Mas acabei comprando isso daqui abaixo do preço. Se você não me engano, eu não paguei uns 30 GPs. Essa aqui vale 210, é a Boniteio. E essa aqui vale um pouco mais de... 108, se eu não me lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Restore Fang vale 380. Daí eu comprei também a Boniteio, que vale 210. E umas Carreorm Fanks, que vale 35. E Seeds, que vale 150. Tá. Porém, o que que acontece? Eu tô com 157 de dinheiro. Olha o que que eu fiz. Eu dei vários, vários lances em coisas que eu achei que fosse vender. Por exemplo, a Bamboo Sticks, Carnifilacids, Bola, Boniteio, Blessing Bone, Bristone Fanks. As principais é o seguinte. Eu peguei todos os marketing, vamos pôr assim, ó. De todos que tava muito barato. Ou seja, tinham ofertas, até tinham ofertas. E estavam com um preço bem baixo. Então assim, no começo não adianta você querer dar oferta, pagar e lucrar pouquinho. Por causa que no começo vai ser complicado você conseguir fazer esse marketing. Você tem pouco dinheiro, como eu ali, e você não vai conseguir. Então a dica de hoje, antes de terminar o vídeo, é o seguinte. Sempre dê oferta em coisas pequenas. Depois, conforme vai passar o tempo, tu vai aumentando. Agora a gente vai vender isso daqui. E depois a gente vai finalizar o vídeo. Pra ver como que vai ficar o nosso balanço. Do primeiro pro segundo dia, né. É claro que isso daqui é o seguinte. Como, deixa eu, enquanto eu tô indo ali, ó. Eu quero fazer várias coisas. Esses daqui são baseados ao NPC Luna. E ao NPC... Ai meu Deus, Luna e Fiona. São dois NPCs. O Luna eu procurei todos os itens que estavam, mais ou menos. E dei oferta em alguns e tal. E o NPC Fiona só foi até o D. Até porque não tinha dinheiro. Então, tá ligado. Infelizmente, não deu pra terminar. Eu dei oferta só nos principais. Como o Chase Cutter. Bola. Que são itens, assim, que tem uma rentabilidade. Uma venda. Vende bastante. Porque tem muitos carinhas em Corys. E a maioria são bots. Então, assim, ó. Com bots é tudo mais fácil de negociar. Nós temos que aproveitar tudo, né. Inclusive, isso daqui. Agora a gente vai vender todos os itens aqui. Acho que não deve ter nada aqui, ó. Uns a gente vai vender no NPC Luna. Aqui em cima. Vamos ver. High Trade. Ó. Que 150 GPs. Antes de terminar também, eu vou ensinar do NPC Willard. O Willard, pra quem não sabe, é o nosso querido NPC de... É o nosso querido NPC que vende armas e armaduras. Ou seja, vende e compra. Então, a gente vai tentar comprar Barbarian Axe e Crismson Sword. Eu vou comprar dois de cada e botar no Market. Por quê? Eu percebi que não tem oferta. Tem jeito que vai precisar. Realmente vai precisar. Então, a gente calcula que a gente vai vender bem isso. Quando tem pouca... Concorrência, né. Vamos botar um PC até salgado. Até o pessoal vai dizer. Nossa, você tá se aproveitando, não sei o que. Não. Isso aqui são NPCs comuns. Vamos por lá. Barbarian Axe e Crismson Sword. São itens comuns de level 20. Level 20 vão querer comprar. Se eu não me engano, a gente vai comprar por 160 GPs cada um. E isso daqui é muito interessante. Por quê? Por causa que dá pra vender por 1, 2, até 3 caças. Até dá pra vender mais. Assim, dá pra gente meter uma facada o preço. Mas, claro que... Também não vamos ferrar com o nosso amigo Free Account. E tem muita gente que precisa e compra direto. Tem prêmios que compram. Até porque não sabem que dá pra comprar aqui. Então, pode ser uma dica também muito boa, cara. É o NPC Willard e Rudolf. No caso, o Willard eu nem tô falando. O Rudolf eu não vou entrar em... Aqui, ó. Não vou entrar em contato hoje. Relembrando que todas essas dicas de marketing que a gente tá fazendo aqui, a gente tem já na playlist. Não tem nada de muito novo. É o marketing básico dos básicos. Então, enquanto isso, vamos comprando lá. Crimson Sword e o Barbarian Axe. Então, vamos ver aqui. A gente tem bastante ofertas de compra. De vários tipos de itens que eu vou falando conforme vai comprando. Em ofertas de vendas, a gente tem a Blood Backpack, Barbarian Axe e Crimson Sword. Por hoje, eu acho que é só, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nova minissérie ali, que é a minissérie de marketing. A gente vai tentar ensinar como é fácil você utilizar o marketing pra ter lucros, pra comprar coisas boas e pra simplesmente melhorar seus equipamentos se for necessário. Então, assim, tem uma... É bacana. É bacana mesmo, ó. Então, assim, a gente vai pegar e... Vamos tentar dar continuidade nos próximos episódios, dependendo do como for o nosso dinheiro aqui, né. Vamos ver aqui. Deixa eu ver outra coisa também. Olha, outra coisa antes de a gente terminar aqui, eu vou mudar em Plotion Flasks aqui, ó. Acho que eu nem tenho mais... Ah... Bui. Vamos deixar comprando sem Flasks, ó. Por dois GPs cada um. Isso aqui pode ser muito útil pra gente pegar e... Depois revender, né. É muito bacana isso aqui também, tá. Beleza, fechou. Eu acho que por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu já dei tudo que eu poderia fazer e tal. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.